Aí, Janete, direto da Toca da Lapa, Rio de Janeiro, 5 e 17, ao som, ao fundo, aliás, já ouviu no Santos Neto Quinteto. E aqui, a essa hora, sentado no meu colo, o grande, seu hip, primeiro gato lisérgico e psicodérico da Lapa. O primeiro, o único, o magnânico, seu hippie, seuzinho hippinho, seu hippie, o gato psicodérico. Olha o seuzinho, olha ele aí, olha a cara do malandro, esse é o seu hippie, Janete, a coisinha do pai, eu ador, papai, eu ador, é tão bonitinho esse bichinho, ele é todo mancinho, é um carrapato, vive atrás de mim, é minha sombra. Aí, não quer nada, a cara do Brasil, manso, manso, chega da raiva, olha aí que bonitinho, seuzinho, olha a tia Janete, olha aqui, olha lá, ô dó, então esse aqui é o seu hippie, apresentado, bichinho bonitinho. E aqui, é o pai dele, o Mauro Vermelhinho, pai do seuzinho. Olha que bichinho bonitinho, gente, olha que bichinho, olha gente, que bichinho bonitinho. Já viram coisinha assim mais bonitinha? Olha só que bichinho bonitinho. Ah, ah, ele é chato pra caramba, Janete, reclama, ó, o tempo todo, ó, 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 vive reclamando, é um reclamão, ele é muito bonitinho, olha que cheiroso, olha só, olha só, muito chato, aí vive, vive pendurado em mim, parece um carrapato, ó, tá vendo, ó, é o tempo todo assim, cara, e pior que não dói, ele adora ficar assim, o tempo todo agarrado em mim, agarra minhas pernas, vive atrás de mim, é uma sombra, é o filho que eu pedi pra não ter, seu rap, aí, Janete, que figurado, ó, Janete, olha que peça, quero você, não, sozinho, vamos ver se vocês vão aqui, papai, eu não posso sair daqui, papai, eu gosto dessa cara, parece um hospício essa cara, papai, é um hospício, é um cheio de louco, então tá, aí, a cara não vai lá, dó, dó dó, mas não, olha, detalhe, não morre, Janete, manso, 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 só fica assim, ó, de sacanagem, o tempo todo, deixar assim, um dia a toa de sacanagem, vai, papai, ó, dó dó, ó, dó dó, então tá, tô E aí Gê,ское poema Obrigado.